Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de introdução à teoria do raio. Hoje a gente vai finalizar a derivação das equações iconal e equação de transporte. Na aula passada a gente parou bem aqui, a gente estava definindo essas derivadas segundas de u em relação a x², y² e z², que são as componentes do nosso operador laplaciano, para que a gente possa substituir lá na equação da onda reduzida, também chamada de equação de Helmoltz. Então está aqui a nossa equação da onda reduzida. A gente vai substituir aqui as componentes desse operador laplaciano. Antes disso, a gente vai fazer algumas definições de alguns operadores, para poder produzir uma forma compacta dessa nossa solução. Então primeiramente aqui eu tenho o operador gradiente, que eu tenho o gradiente de τ dessa função 1. τ aqui é definido como derivada de τ em relação a x, i chapéu, mais a derivada de τ em relação a y, j chapéu, mais a derivada de τ em relação a z, k chapéu. Onde j e k chapéu são os nossos versores unitários na direção dos eixos coordenados, em x, y e z respectivamente. Então aqui eu vou ter um vetor de três componentes, que é o nosso gradiente de τ. Também vou fazer a segunda definição aqui, o produto escalar do gradiente de τ pelo gradiente de τ. Esse produto escalar aqui, de gradiente de τ, escalar gradiente de τ, vai nos dar essa expressão d τ dx² mais d τ dy² mais d τ dz². Se a gente notar lá nas nossas, nos nossos resultados das derivadas quadradas, a gente vai ver que vão aparecer esses termos aqui. A gente vai poder se aproveitar disso para produzir essa forma compacta aqui, utilizando justamente essa definição aqui do gradiente de τ escalar gradiente de τ. A próxima definição que a gente vai utilizar também é gradiente de τ escalar gradiente de A. E a gente vai perceber que vão aparecer esses termos aqui, tanto com o resultado desse produto escalar, quanto lá nas nossas expressões das segundas derivadas. Aqui vai ter d τ dx, d A dx, d τ dy, d A dy e d τ dz, d A dz. A gente vai perceber que isso aqui vai aparecer na nossa expressão. Então vamos partir aqui da nossa equação da onda reduzida. Eu tenho o Laplaciano de U, ω² sobre C², C é a nossa velocidade, vezes U, que é o nosso campo. Então vamos fazer o seguinte. Aqui eu simplesmente copio esse último termo, ω², C² vezes U, e eu vou explicitar esse operador Laplaciano em termos das suas componentes. Essas são justamente as derivadas quadradas que a gente achou na aula passada. São essas três componentes aqui, em relação a x, a y e a z. Vamos substituir esses resultados aqui. Então assim, a minha expressão vai ficar da seguinte forma. Meu Laplaciano vezes esse termo aqui vai ser aquelas derivadas quadradas. Lembrando que o resultado era exponencial vezes esse termo entre chaves para x, y e z. E mais esse último termo aqui, que eu simplesmente copiei aqui para baixo e substituí quem é U pela nossa definição da função U, A vezes z elevado a ω¹. Então está aqui a nossa substituição. O que a gente vai fazer agora é reorganizar estes termos aqui dessas somas, para expressar na forma compacta, utilizando as definições dos operadores gradientes e dos produtos escalares que a gente fez agora há pouco. Percebam o seguinte. Esses três primeiros termos aqui, eles são parecidos, com exceção desse termo aqui derivado ao quadrado. Eu tenho aqui, no primeiro eu tenho a derivada em relação a x, no segundo aqui em relação a y e aqui em relação a z. Então o que dá para fazer é colocar menos ω²A em evidência e somar estes três termos. E assim eu simplifico essa expressão para estes três primeiros termos aqui da minha soma. E percebam o seguinte. Essas três componentes somadas são justamente o meu produto escalar, gradiente de tal, escalar gradiente de tal. D tal dx², d tal dy², mais d tal dz². Posso até voltar lá na definição. Então, aqui na nossa segunda definição, esse produto escalar é justamente essas componentes aqui ao quadrado somadas. Então, a gente vai pegar essas três primeiras componentes e colocar aqui abaixo. É o que está aqui. Menos ω²A vezes este termo entre colchetes. Estes são justamente as nossas três componentes somadas. Só coloquei menos ω²A em evidência para essas três primeiras componentes ali da nossa expressão. A gente pode fazer isso porque aqui se trata de uma soma. Então, não importa a ordem que eu estou somando estes termos. A gente vai fazer a mesma coisa para esta segunda coluna aqui de termos da nossa expressão. Percebam o seguinte. Nesse primeiro termo aqui entre parênteses, a gente tem d tal dx, d ad dx. Aqui abaixo eu tenho d tal dy, d ad y. E por último eu tenho d tal dz, d ad z. São justamente os nossos termos ali da forma compacta de gradiente de tal, escalar, gradiente de A. Nossa terceira definição. Vamos voltar lá. Está aqui a nossa terceira definição. Esse produto escalar vão ter essas componentes aqui. Vai ser a soma dessas três componentes. Então, eu posso colocar 2 e ω, que é comum a todos. Eu posso colocar em evidência e somar essas três componentes. Vou ficar exatamente com esse segundo termo aqui. 2 e ω vezes esse termo entre colchetes. d tal dx, d ad x, mais d tal dy, d ad y, mais d tal dz, d ad z. Que na forma compacta é justamente o gradiente de tal, escalar, gradiente de A. Aí, por último, para finalizar, a gente vai ter este terceiro termo aqui, que está sendo multiplicado por iω, que é o segundo termo aqui do parênteses. Ele é parecido com esse aqui de baixo e com esse outro aqui na terceira linha. Com exceção que o primeiro é para x, o outro é para y e o outro é para z. Então, eu posso também colocar A vezes ω em evidência, que é comum a todos os três termos, e somar derivada quadrada de tal dx², derivada quadrada de tal dy², derivada quadrada de tal dz². Então, eu vou somar essas componentes e tirar a em evidência A e ω. É o que está aqui abaixo. E ω vezes A, e a soma das três componentes. Derivada quadrada de tal dx², mais derivada quadrada de tal dy², mais derivada quadrada de tal dz². Tudo isso aqui é entre colchetes. Percebam o seguinte, isso que está aqui entre colchetes é exatamente o laplaciano de tal. São as três componentes do laplaciano de tal. Por fim, vai ficar sobrando aquele termo, derivada quadrada de A dx², mais derivada quadrada de A dy², mais derivada quadrada de A dz², que vocês já devem ter percebido que é o laplaciano de A. É justamente esse termo que vai sobrar aqui. O último termo aqui, entre chaves. Eu posso somar esses três termos. E o que está aqui fora vai continuar. Eu vou só copiar aqui para baixo. Então agora, a gente vai colocar essa exponencial e elevada de ω tal em evidência. Esses dois termos aqui, tanto esse que está entre chaves, quanto esse outro termo aqui, multiplicado por A, ω² sobre C², estão sendo multiplicados por essa exponencial. A gente pode colocar essa exponencial em evidência para os dois termos e colocar esse termo A, ω² sobre C², aqui dentro das chaves. Vamos fazer isso aqui abaixo. Eu vou ter minha equação da onda reduzida, elevada em ω tal em evidência. Aquele termo ω² sobre C² vezes A apareceu como o primeiro termo aqui na minha chave. e o resto dos termos que estavam dentro das chaves, eu copiei aqui do lado. Agora, a gente pode substituir esses termos entre colchetes aqui pela definição dos operadores. Esse aqui é o gradiente de τ, escalar o gradiente de τ. Esse segundo termo entre colchetes é gradiente de τ, escalar gradiente de A. O terceiro aqui entre colchetes é o Laplaciano de τ e o último é Laplaciano de A. A gente vai fazer essa substituição para obter a nossa forma compacta aqui da nossa expressão. Lembrando aqui que toda essa expressão é igual a zero. A definição aqui da nossa equação da onda reduzida é que essa equação é igual a zero. Então, substituindo aqui as definições dos operadores em cada um daqueles termos entre colchetes, como a gente definiu anteriormente, eu vou ter a seguinte expressão. Aqui o nosso i elevado a ω τ multiplicando esse termo entre chaves. Só lembrando aqui, esse primeiro termo entre colchetes é justamente o nosso gradiente de τ². Foi o que eu coloquei aqui abaixo. Gradiente de τ², ω² vezes A, e aqui o menos que estava multiplicando ω. Exatamente aqui como o primeiro termo. O segundo termo eu vou ter 2 e ω, gradiente de τ, escalar gradiente de A. É o que está aqui abaixo, na nossa terceira parcela, aqui na expressão compacta. O quarto termo é iωA, Laplaciano de τ. É justamente o que está aqui. É justamente o que está aqui, iω vezes A. E aqui esse termo entre colchetes, que tem essas segundas derivadas em relação a τ, x², derivada quadrada de τ em relação a y², derivada quadrada de τ em relação a z², é justamente o nosso Laplaciano de τ. Vai aparecer aqui. E ωA, Laplaciano de τ. E por último, é o próprio Laplaciano de A. São justamente as nossas derivadas quadradas aqui em relação a A. em x, em y e em z. São as componentes do operador Laplaciano. Substituir e chegamos aqui na nossa expressão compacta. Eu vou ter que i elevado a iω τ vezes esse termo entre chaves é igual a zero. Essa exponencial aqui, ela nunca vai ser zero. Então, para que essa equação seja satisfeita, eu vou ter que esse termo entre chaves precisa ser igual a zero. Assim eu termino com a seguinte expressão compacta. Então, para que essa equação seja satisfeita, eu vou ter o seguinte. Esses dois primeiros termos aqui, que dependem de ω², vão ter que ser iguais a zero. Esse termo aqui, iω, esse termo aqui que está multiplicando iω, esse termo entre parênteses, também vai ter que ser igual a zero. E esse Laplaciano de A vai ter que ser igual a zero também. Percebam o seguinte. Para que estes dois termos aqui se cancelem, eu vou ter que 1 sobre c² vai ter que ser igual ao gradiente de τ². O ω² vezes A é comum aos dois termos. Então, para que esse sinal negativo do segundo termo cancele com o primeiro, eu vou ter que 1 sobre c² é igual ao gradiente de τ². Essa é a nossa primeira solução, que é o que a gente chama de equação iconal. gradiente de τ² é igual a 1 sobre c². Esse c é a nossa velocidade. Velocidade da onda no meio. Lembrando que c é uma função das coordenadas agora. As coordenadas em x, y e z. Esse outro termo que multipliquei ω também vai ter que ser igual a zero. Esse termo entre parênteses. Impondo também essa solução, eu vou ter a segunda equação resultante, que é a equação de transporte. Duas vezes gradiente de τ escalar gradiente de A, mais A vezes o Laplaciano de τ. Esse segundo termo aqui vai nos dar a nossa equação de transporte. E por último, aquele último termo Laplaciano de A, também tem que ser igual a zero, para que essa equação seja satisfeita exatamente. Essa vai ser a nossa última solução. Laplaciano de A, aproximadamente zero ou igual a zero. Percebam o seguinte. Essa equação deve ser satisfeita para qualquer frequência ω. Assim, as expressões com ω², ω1 e ω0 devem ser nulas. Exatamente o que a gente acabou de discutir. Porém, nós temos duas funções que não dependem de ω. A gente está falando de τ e A. E três expressões. O termo Laplaciano de A permanece e nós não temos nenhuma chance de eliminá-lo. Assim, neste caso, nós não seremos capazes de satisfazer essa equação exatamente. Ou seja, esse termo aqui Laplaciano de A impede que a gente possa satisfazer essa equação exatamente. Porém, percebem o seguinte. Esses dois primeiros termos dependem de ω. Um depende de ω² e esse segundo aqui depende de ω. Então, se a gente tiver uma solução de altas frequências, ou seja, quando ω é muito grande, a gente vai ter o seguinte, que estes dois primeiros termos vão ser os mais importantes e a gente vai poder desprezar a contribuição desse último termo, Laplaciano de A. Assim, para altas frequências, no entanto, os termos mais importantes são os dois primeiros. Porque nós estamos interessados em soluções de altas frequências. Daí nós podemos impor a solução em que estes dois termos são nulos e chegamos na equação econal e na equação de transporte. Estas são as equações extremamente importantes são as equações fundamentais da teoria do raio. É por isso que a gente fala que a teoria do raio é uma solução de altas frequências. Ao impor que essa frequência ω seja satisfatoriamente grande, a gente pode desprezar esse último termo que é o Laplaciano de A e ficar justamente com estes dois termos aqui. Dessa forma, a gente vai resultar na equação econal e na equação de transporte. Para que a gente vai utilizar essas duas equações? Vamos ler aqui abaixo. A equação econal representa uma equação diferencial parcial não linear de primeira ordem para o tempo de trânsito tal, função de x, y, z. Ou seja, a função das coordenadas. É frequentemente solucionada pelo traçamento de raios. Com a equação econal, a gente vai obter as trajetórias dos raios em x, y e z e também os tempos de trânsito ao longo dessas trajetórias. Isso é o que a gente vai fazer utilizando o traçamento de raios. A segunda equação, que é a equação de transporte, ela representa uma equação diferencial parcial linear de primeira ordem para a função A, função de x, y e z, também função das coordenadas. Ou seja, a partir dela a gente vai obter as amplitudes. Geralmente, esta é solucionada ao longo da trajetória do raio calculada com o traçamento de raios, sendo reduzida para uma equação diferencial ordinária de primeira ordem para A, e que pode ser solucionada analiticamente em termos do jacobiano do raio. Enquanto que a gente utiliza a equação econal para obter as trajetórias dos raios e os tempos de trânsito ao longo dessas trajetórias, a equação de transporte a gente vai utilizar para obter as amplitudes. Fica muito mais simples que a gente calcule as amplitudes ao longo das trajetórias já obtidas através do traçamento de raio com a equação econal. A gente simplifica muito a utilização da equação de transporte para o cálculo das amplitudes. Esse método aqui que está falando que a equação de transporte pode ser solucionada analiticamente em termos do jacobiano do raio, a gente vai discutir nos próximos capítulos do livro do Poposa. E a gente vai descobrir essa importante quantidade que é o jacobiano do raio e depois vai discutir sobre superfícies de cáustica que são limites onde a teoria do raio já não é mais válida. A gente não vai obter uma solução satisfatória para a teoria do raio. Para finalizar a aula de hoje, vamos revisar o que a gente conseguiu compreender, o que a gente conseguiu entender dessa aula. A gente obtém duas equações, a equação econal e a equação de transporte são as equações fundamentais da teoria do raio. Com a equação econal, a gente vai obter os tempos de trânsito e as trajetórias dos raios. E com a equação de transporte, a gente vai obter a propagação da amplitude ao longo dessas trajetórias. Outra coisa que a gente discutiu, iniciou a discussão, é que eu preciso impor para que eu possa resultar na equação econal e na equação de transporte, eu preciso impor uma solução de altas frequências, ou seja, a ômega tem que ser suficientemente grande de modo que eu possa desprezar esse termo laplaciano. Na próxima aula, a gente vai ver outra estratégia para solucionar esse problema desse termo laplaciano utilizando o que a gente chama de série do raio. E vai ver os limites e o problema de validade dessa série do raio. É o que a gente vai discutir na próxima aula. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se. no nosso Apoia-se. E até a próxima aula. E até a próxima aula. Geofisicando. Apoia-se.